O que diz é um doque para isso ? Jovem de Pentecostais e o doque para o de Contração em uma especialidade. O que sai é a capacidade de trocar os maus de��겠습니다 e o doque para a base para os maus apesar de que o que está a base e no momento e não há mais 6 o de ouro para que a taza ena o que ele mata uma exposição de quem nos emílas perto prepareda a nossa as vidas para que a taza não se engajam faz ou é a minha fãs separa eles caíram dos meus irmãs falo eu tive um troteiro supercarado e tentou-se de ouro falo eu tive um troteiro supercarado O que é isso? e aí o que é isso para mim o 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 que é o que é o que é o que é o que é? E o pai não é que é a aposso de rambas! A palavra é pra falar Nem que você está a partir de rambas! Está a transformar uma espécie de rambas! Fai isto! Traia em serviço de rambas! Rambas de rambas! Não é essa cara daAção, mas tem que ser um negócio! O que você está falando? E o Senhor Jesus não sabe querer falar. Nós temos que falar dos fatores. Nós temos que falar dos fatores de admirados. Nós temos que falar dos fatores de irresistir. Vamos falar da dasalgues das regras. Uma coisa que não é verdadeira. Ainda está dizendo que eles não têm esperança. Eu não consigo se mudar de nada, ninguém faz viver de nada. Não consegui preocupar isso, não. Você pode falar no ar... Mas... Eu não consigo se mudar tudo e falar no fim do nada. Eu não consigo, eu consigo... Você pode começar a falar no ar. Eu não consigo ver. Eu não consigo fazer o que é o que eu Attorney... Eu não consigo ver. Eu nunca consigo ver. Eu não consigo ver. o que é o que é? Você não sabe que você não me encherá, mas em que você não me encherá? Você pode sentir que você pode sentir a forma de desigualdade, que o senhor pode ser gerado pelo nosso corpo e pode ser feito. E a qualquer coisa que você conhece, você pode ver o mesmo que você tenha feito? Você pode olhar o nosso site, você pode olhar o mesmo. Você pode olhar o mesmo que você possa fazer? aqui é que eles nos pediram não as escutas é não isso eu não fico não fico eu não não é não 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 Alhamdulillah